A história da independência do Brasil pode ser contada de vários ângulos. Hoje vamos falar das memórias que Vitória ainda mantém desse período histórico que completa 200 anos. O ponto de partida será a Praça Costa Pereira por um fato curioso. Sabia que ela já foi chamada de Praça da Independência? Não. E tem quantos anos que o senhor frequenta aqui? 49 anos, desde que eu vim para a Vitória. Eu não sabia, sinceramente. Eu conheço só como Costa Pereira mesmo. Não sabia não, estou sabendo agora. Teatro Carlos Gomes. Praça Independência. Até se firmar com o nome atual, a praça que homenageia o presidente da província do Espírito Santo nos anos de 1860 a 1863 já teve outras referências, como essa tentativa de marcar o evento da independência. Quem explica melhor esses acontecimentos é o historiador Leandro Quintão. Isso aqui era uma espécie de braço de mar, uma espécie de... não é manguezal a palavra, mas na Maré Alto o mar chegava até aqui. A Rua 7 era um córrego, né? E isso com o passar do tempo foi aterrado. No lugar da Praça do Teatro, Carlos Gomes tinha a Igreja da Conceição. E aqui ficou um tempo sendo chamado de Largo da Conceição. Depois passou a ganhar o nome de Praça Costa Pereira, embora não tivesse essa urbanização aqui. Em 1922, o prefeito Antônio Lima, juntamente com uma proposta do governador Nestor Gomes e depois do governador Florentino Avidos, optam por homenagear a independência e modificar o nome da praça para Praça da Independência. Mas nos anos 60, parece que o nome não colou, porque nos anos 60 volta o nome Costa Pereira e o nome Praça da Independência é retirado. Você já parou para pensar como o local em que você vive conta a história de marcos importantes como a independência? Só que no centro de Vitória temos a Rua 7 de Setembro, que já se chamou Rua da Várzea. Ela trocou de nome em 1872 por causa dos 50 anos da independência. Hoje, conhecida como Rua Viva, já que é cercada de comércios e um ponto de encontros na capital, esse espaço também guarda um pedacinho da história, já que o bicentenário também é contado aqui. Mas o que significa estar há 200 anos independentes de Portugal? De acordo com o historiador, a declaração de Dom Pedro I, além de ter sido a única alternativa que atendia a elite daquele tempo, não representou na prática uma grande mudança política. No último momento, como um projeto final, porque não havia outra alternativa, optou-se pela independência do Brasil. Mas uma independência regulada, mudar para que nada mude. Então a independência é controlada, feita pelas mãos do filho do rei, mantendo a escravidão, mantendo o Estado católico aristocrático, ou seja, o poder político de quem tem terra, para quem tem terra. Durante esse marco histórico, as capitanias se dividiram em posições contrárias quanto à separação do Brasil de Portugal. Que então explica qual era o contexto do Espírito Santo no calor dos acontecimentos. Apesar da capitania do Espírito Santo não tivesse uma relevância tão grande como a capitania da Bahia do Rio de Janeiro, se encontrava, ainda se encontra, justamente no meio da Bahia do Rio de Janeiro, que são duas capitanias, depois províncias, que têm posições completamente distintas. As elites do Espírito Santo, elas criam uma junta governativa, conforme a orientação das cortes de Lisboa, né? Mas com o passar do tempo, elas adotam uma espécie de pragmatismo, optando por, entre o Rio e a Bahia, ficar ao lado do Rio de Janeiro e do Dom Pedro I. O historiador lembra quais são as heranças sociais e econômicas preservadas até hoje. A gente ainda carrega muitas marcas de um passado que não desapareceu por completo. É claro que você tem características novas, tecnologias, obviamente a humanidade evoluiu. Mas, infelizmente, a gente ainda carrega a chaga da escravidão, o racismo, infelizmente, que ainda que velado, afeta a maior parte da população negra, né? E nós continuamos com o modelo primário de economia. Nós somos um país que tem poucas indústrias em relação aos países de ponta, né? Não conseguimos reverter o nosso modelo agroexportador, que é também uma herança colonial. E ainda que o bicentenário da independência possa significar ganhos e perdas para o Brasil de hoje, o historiador classifica que a memória materializada em ruas, praças e outros pontos das cidades é uma forma de celebrar a nossa identidade. A memória e a história, elas são coisas diferentes, mas elas andam juntas, né? A construção de uma identidade nacional, ela passa por símbolos. E entre esses símbolos estão os episódios históricos. Quanto maior a identidade de um povo com esse país, maior o amor por esse país, maior o conhecimento sobre os fatos históricos desse país. Então, a independência, ele é um fato histórico importante, marca a nacionalidade brasileira. Mesmo para quem desconhece alguns fatos curiosos sobre o envolvimento da capital nos marcos da independência, como é o caso do Vitor, que apareceu no início da reportagem, a certeza é de que é preciso resguardar as memórias desse período. É mais importante do que nunca lembrar que a soberania do Brasil é uma questão que diz respeito diretamente ao povo, e que é muito importante a gente participar disso e lembrar dessa nossa história, né? Legenda Adriana Zanotto